Galera, seguintes temos aqui mais informações sobre o Playstation 5 Pro Acabou de sair praticamente aqui, eu tava dando a lida aqui Eu falei, cara, bora fazer um vídeo e falar sobre isso aqui Como vocês podem ver, eu tô jogando Star Wars Jedi Survival Tô em busca da platina aqui Pra gente deixar mais um game platinado aqui no meu console Tô jogando aqui na TV 4K Como vocês sabem, eu fico sempre migrando da TV 4K Pro monitor game fica lá no estúdio lá também E hoje é domingão, né cara? Então vamos jogar aqui a TV 4K aqui Jogar de boa aqui Em vez que eu fico jogando semanas aqui, tá galera? Vocês nem percebem, eu fico jogando semanas aqui na tela 4K Como tem muita gente que às vezes fala assim Nossa, o cara tá com o monitor aí pro HD e tem o Play 5 Por que não joga na TV 4K? Tá aqui ó, TV 4K aqui ó Mas enfim, vamos falar do que interessa aí Do Playstation 5 Pro Preço do Playstation 5 Pro, né? Suposto preço do Playstation 5 Pro E apesar do que eu vi aqui, galera Que é o seguinte Esse valor aqui é 700 dólares, tá? 700 dólares, a gente vai ler isso aqui, essa matéria Entender melhor sobre isso E o que acontece, galera? Esse valor aqui, convertendo direto Dá uns 3.400 a 3.500 reais, tá? 3.500 reais Mas a gente sabe que tem o imposto E tem um monte de coisa Taxação e tudo mais Isso aí vai chegar quase aos 5.000 por aí Vamos entender melhor isso aqui, galera? E galera, temos aqui ó Como de costume, eu venho lendo pelo meu Playstation oficial aqui ó Vamos lá Playstation 5 Pro Preço, lançamento, 8K E todas as especulações sobre o console Vamos lá Muitos rumores sobre o possível Playstation 5, né? Sobre a versão aprimorada do console E circulam nas redes sociais E aqui ó Por Jean Azevedo Tá? Grande Jean aí ó Vamos lá Playstation 5 Pro Pode não ter sido anunciado de forma oficial Mas suas especulações e configurações Trazem bastante otimismo Para os entusiastas pela evolução da plataforma De acordo com os rumores A Sony pretende fazer uma autorização bem generosa Tudo que foi dito sobre o novo console Até o momento A mera especulação Portanto, juntamos todas as informações divulgadas sobre o videogame Em um único lugar Abaixo trouxemos um compilado de diversas pistas Da existência do hardware Aqui ó Aqui que é o que mais interessa, né pessoal? Tá aí ó Tudo sobre o Playstation 5 Pro Preço de 700 dólares E foco em 8k Cara, que isso Eu acho bizarro esse negócio de foco em 8k, galera Eu acho bizarro esse negócio aqui ó De acordo com o canal Morris Lane Is Deve Vocês estão vendo aí Esse canal aí ó O preço do Playstation 5 Pro pode chegar Na casa de 700 dólares Esse valor justificará O segundo link Like, né? O investimento em um hardware Capaz de rodar jogos premium Em 8k Vagas Vagas na Sony Sugere expansão Da plataforma Candidatos capazes de trabalhar diretamente com a otimização do GPU Estavam sendo procurados pela Sony No ano de 2021 Para cuidar da IPI Da API, né? Da renderização gráfica O funcionário teria a missão de expandir os limites da plataforma Bom galera, é mais ou menos isso como vocês viram aí Preço de 700 dólares Do Playstation 5 Como eu falei para vocês galera Se for algo assim que fala Nossa cara, que mudança drástica Que realmente está performando Aí eu migraria Porque assim, até o momento Eu não penso em migrar desse meu console Para um novo console Eu não migraria desse Playstation 5 Para um outro semelhante a esse No caso a um FAT igual a esse Só por ser um modelo mais revisado O 3, 0, 0 A 12, sabe? Os God of War Do Homem-Aranha Eu não migraria por esse motivo A não ser que seja um Slim ou um Pro Que sim faria sentido Algo Nossa, agora sim é hora de mudar Entendeu? Não faria mais sentido para mim ter esse, sabe? E aí sim eu migraria Mas eu acho que não faz sentido, cara Pelo fato, como eu já falei Esse está sendo um Playstation 5 Beta, cara É isso? Esse Playstation 5 Slim Será o Playstation 5 definitivo Porque na caixa desse Playstation 5 aqui Vem escrito 8K, 4K, 120Hz 120 FPS, né? Como eu já ouvi falar em outros vídeos, né, pessoal? Então a gente foi feito de burro Esse aqui é um Playstation 5 Beta A gente só está testando a Beta desse Playstation 5 aqui E todos os recursos que é para ser funcional Não estão funcional São em fase de Beta É isso que a Sony está propondo para a gente Para para pensar Esse Playstation 5 aqui que é o FAT Ele já vem com a proposta de 8K, 4K, 120Hz 60Hz no talo Todos os jogos rodando com a capacidade máxima O que a gente vê mais aqui São jogos com Porsche para a antiga geração, né? Play 4, Xbox One Jogos que rodam no Play 5 e rodam no Play 4 Jogos que são lançados somente para o Play 5 Mas que você vê que rodaria muito bem no Play 4 Enfim, né? Eu não sei, não sei, cara Eu não sei Esse Playstation 5 Pro aí, cara É para mim realmente o Playstation 5 definitivo Porque esse aqui está parecendo que é o Beta, né? Não é possível, cara Ele é um ótimo console Atende os games rápidos Tempo de resposta bom Tudo mais Beleza, bacana Mas, né? A gente tem que ver também um ponto da realidade aí, né? Um pouco dessas coisas aí Mas, enfim Preço do Playstation 5 Pro até o momento foi especulado aí de 700 dólares Comenta aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso A gente sabe que com o imposto e muita coisa aí Que vai envolver tudo isso aí Vai ser muito mais caro que isso, né? Você compraria o Playstation 5 Pro? Quero saber a opinião de vocês, galera Comenta aqui embaixo Quero saber a opinião de vocês perante a isso, galera Galera, muito obrigado a todos Tamo junto Até o próximo vídeo